Como é que é que é fazer isso? Ai, freio em cima Não é não Vai devagar aí nessas curvas É de bicicleta Corrida 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 de bicicleta Tem muita gente em São Paulo aqui, né? Esse é o COS 1.4 Vai abrir, bora Abre, abre, ligeiro É melhor direto Abre, abre, ligeiro Os caras não sabem andar aqui não, cara Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Esse som, só um fogo, cara O fogo aí tira todas as ideias da gente aqui Mas vai saber como é que o tubo funciona Aboteu aí pra entrar dentro Abriu Abril Abre, abre, abre Tá, sucesso agora esses carros, né? Aham É Mas diz que é carteira D pra dirigir essa dança É isso aí É uma hora que eu tenho 4 mil? É Bora, cadê os carros? Essa cocinha também tá a fogo, hein? É de São Paulo É de São Paulo Vamos por aqui mesmo, pra esse momento, tá certo? Vamos da frente dele Olha aí, pessoal A rodoviária em frente aqui é a rodoviária aqui Vamos ver Vamos ver se os caras vão passar rápido, né? Vamos ver se os caras vão passar rápido, né? Vamos ver se eles vão, né? Se escovando Vai, Cossinha Vai, Cossinha Vai, Cossinha Pera aí, pera aí Deixa ele ir, deixa ele ir Rola É aqui que eu passei direto Toda a vida é reta Vai pra lá da união Tá fechado, tá fechado Tem quem quer aqui, né? Aí, tá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Essa mão aí é que entra pra lá, né? Essa mão Cuidado aí a mão aí, ó Vai, Cossinha Valeu, pessoal Fui! Fui!